Boa tarde, Diago. Seja bem-vindo, Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Você é a primeira peça que aparece aqui, acho que você já imagina que iam citar isso. Depois do Bavi de 2018, da confusão de Vinícius Canu, você foi um dos julgados também. Eu queria que você falasse a respeito daquele Bavi, agora você estando do lado de cá. E que se em algum momento o fato de você ter jogado no principal rival do Bahia, ter jogado no Vitória, se pesou em algum momento para essa decisão, em algum momento você pensou em não aceitar esse convite do Bahia. Boa tarde, Júnior. Obrigado pelas boas-vindas. Um clássico que aconteceu em 2018, depois disso nunca tive a oportunidade de falar sobre o assunto, porque não é uma situação que eu me orgulho muito. Inclusive na primeira oportunidade que eu tive de pedir desculpa por Vina, inclusive aqui na Fonte Nova, eu pedi já no próximo jogo. E ficou uma situação que ficou resolvida, ficou lá atrás, foi julgado certo, da maneira correta. E creio que não tem nada a ver. Não pesou nada de ter jogado aqui, por conta que já vim outras vezes aqui contra outros times, jogar contra o Bahia sempre foi muito difícil. É um clube que tem sua força aqui, é um clube que tem uma torcida gigante, que é um clube que é uma marca muito grande, a camisa. Então acho que pesou mais isso mesmo, o desejo de vir e fazer parte do projeto do Bahia. Iago, boa tarde, bem-vindo ao Bahia. Ulisses Gama, Bahia Notícias e Salvador FM. Iago, geralmente a gente pergunta para os jogadores em apresentações, pô, o que foi que te convenceu de estar aqui e tal? E geralmente toca-se muito nessa palavra que você acabou de falar, projeto. Vamos pular essa etapa então. O que é que o Bahia te passou em relação a esse projeto? O que é que o Bahia quer para a temporada? E você particularmente, o que deseja aqui com a camisa do Bahia? Então, acho que todos devem falar projeto, porque o Cadu, ele me ligou, ele me ligou e conversou comigo e mostrou o interesse que tinha em me contratar, porque eu entendia que cairia bem no clube do Bahia. E não só pelo projeto, não só pelo projeto. O Bahia por si só é uma camisa muito pesada, uma camisa de muita tradição. Como eu falei antes, da torcida que tem, da torcida apaixonada que é. Então, às vezes que eu vim jogar contra aqui, eu vi a torcida pulando, gritando, incentivando o clube. Então, acho que todo jogador quer isso. Então, foi um dos motivos. Não só o projeto, que por si só é um projeto muito bom, que isso aí o tempo vai mostrar, mas mais pelo escudo aqui, mais pela camisa, pela força que o Bahia tem e eu quero fazer parte desse clube. Iago, bem-vindo de volta à Bahia, bem-vindo ao Bahia. Matheus Barbasso, sou mais Bahia. Gostaria de perguntar sobre a questão tática. Diniz é um técnico peculiar no futebol brasileiro, então ele te utilizou em diversas posições, em diversas ocasiões, contextos diferentes, em lateral, ponta, além do meio campo. Como você acha que você pode contribuir para o Bahia? Essa sua versatilidade foi destacada na sua apresentação, lá no Sócio Digital, mas em que posição você teve o melhor rendimento no seu julgamento ao longo da sua carreira e como você pode ajudar em termos táticos? Realmente o Diniz é um treinador diferenciado nesse sentido, é um cara que exige muito dos seus atletas, não tem posição fixa. O primeiro treino esse ano do Jorge, lateral esquerdo, ele treinou no gol. Coloca o Fábio de centroavante, então é um cara que está sempre trocando de posições para que todos possam crescer e evoluir. Mas a posição que eu mais sinto confortável foi onde eu joguei minha carreira até agora, foi de volante, de meio campo, qualquer posição do meio campo. Já tive uma conversa com o Paiva, a gente trocou uma ideia e eu já conversei, falei isso para ele, onde eu me sinto mais confortável e é onde eu quero ajudar o Bahia. Boa tarde, Felipe, do Rádio Transamérica. Você, salvo engano, fez o último jogo no dia 12, no dia 12 desse mês, é o clássico contra a equipe do Vasco. Temos amanhã um jogo da Copa do Brasil e no domingo tem-se um bavi de uma Copa do Nordeste, que o Bahia está muito mal, diga-se de passagem. Você espera já poder contribuir nesses dois jogos? Tem condições pelo lado físico? Eu vi que você já está treinando no clube. Tem essa condição já? Tem, tenho sim. Já me coloquei à disposição. Acho que falta pouca coisa aí para regularizar. Estou na expectativa que dê tudo certo para poder estar em campo já amanhã. Então já estou preparado, estava jogando, como você mesmo falou, estava treinando e estou preparado. Iago, boa tarde. Seja bem-vindo a Salvador, ao Bahia. Obrigado. Você foi um jogador importante do terceiro colocado do Campeonato Brasileiro no ano passado. E mesmo assim, a gente viu no momento das primeiras especulações sobre a sua chegada, algumas críticas nas redes sociais. Muitos torcedores reclamaram um pouco da contratação. Queria saber como é que você recebe essa repercussão negativa de alguns no primeiro momento da sua chegada. Como eu falei, a torcida é uma torcida gigante. Então é claro que uns vão falar bem, outros não vão falar tão bem assim. Mas eu chego muito feliz. Eu vi a maioria das mensagens de apoio, dando as boas-vindas. Então eu estou muito feliz com esse carinho da torcida. Então eu tenho certeza que eu vou contribuir dentro de campo e vou retribuir todo esse carinho. Iago, na sua trajetória, a gente percebe que você é um cara bem lojevo. Joga muitas partidas nos clubes pelos quais está atuando. E eu queria saber de você, a que se atribui isso? É claro, a regularidade dentro de campo deve ser um atributo grande. Mas você acha que tem outras coisas? No Fluminense, por exemplo, muitos jogos da equipe, tem outras potencialidades do atleta, a identificação com a torcida, a liderança do grupo. O que é que poderia citar? Então, hoje, ainda mais no Brasil, é muito difícil você ver um atleta passar bastante tempo num clube, por uma série de fatores. Onde eu chego, eu procuro fazer o meu melhor, dar a vida onde eu estou, para que eu possa conquistar, para que eu possa conquistar meu espaço, crescer no clube que eu estou. E aqui no Bahia não vai ser diferente. Foi assim no Fluminense, foi assim em outros clubes. E aqui no Bahia, eu vou dar a minha vida nos treinamentos, nos jogos, para que eu possa crescer cada vez mais aqui. Iago, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia. Carlos Santoro disse na apresentação três coisas. Equilíbrio, solidez e estabilidade como seus principais agregadores. Como é que você enfrenta o desafio e a responsabilidade de dar um jeito, entre aspas, no sistema de jogo do Bahia, nesse momento, que está enfrentando muitas dificuldades? Motivado, motivado, muito motivado. No dia que eu cheguei, foi o dia da representação depois do jogo do esporte. E o Cadu até brincou comigo, falou, e aí, chegou no momento, depois, e aí, como é que você está? Eu falei, estou mais motivado ainda, porque eu sei que aqui é o lugar que eu vou ajudar, aqui é o lugar que Deus preparou para mim, eu tenho certeza que eu vou contribuir com o meu melhor para que a gente possa virar a chave e conquistar grandes coisas aqui no Bahia. Fala, Iago, seja muito bem-vindo ao Bahia. Você saiu daqui de Salvador, jogou pelo Vitória, ainda muito novo, passou por Goiás, Fluminense, chegou a jogar Libertadores, Copa Sul-Americana, teve um bom tempo no Fluminense, principalmente, foi importante. o que de características, como meio campista, você conseguiu evoluir, amadurecer, e que você traz para cá, depois desse tempo longe de Salvador, o que é que você acha que você pode contribuir e as características que você adquiriu no Fluminense, no Goiás, que você pode estar trazendo para o Bahia? Realmente, foi um tempo de muito crescimento no Fluminense, é um clube que eu tenho um carinho e uma gratidão enorme, vivi muitas coisas boas lá. quando eu cheguei, o clube estava passando por uma fase muito difícil, nos últimos anos estava lutando na parte de baixo da tabela, e eu tive a oportunidade, junto com meus companheiros, de fazer algo diferente, e consequentemente, nos anos seguintes, a gente ficou lutando na parte de cima da tabela, ano passado foi terceiro colocado, jogando Libertadores, então eu tenho muito a agregar, justamente por isso, é por esse momento que o Bahia está e quer buscar algo novo, quer pensar grande, então eu tenho muito para contribuir, não só dentro de campo, mas fora de campo, que eu acho que isso é o mais importante. Boa tarde, Ago Maurícia, do podcast Bola Delas. Quando você jogou aqui, em Salvador, você ainda jogou muito novo, voltou agora, mas experiente, e o time do Bahia, hoje a gente sabe que é um time muito novo. eu queria saber de você, se você está preparado para essa responsabilidade de ser o atleta, que vai ser, como é que fala, de ser o atleta responsável, não necessariamente responsável, mas pelo clube, pelo time. Não, ótimo, sua pergunta, Maurícia. então, quando a gente é mais jovem, a gente busca, em outros jogadores, essa experiência de não mostrar algo que a gente não consegue ver até pela idade, e o tempo passa muito rápido, principalmente no futebol. Então, eu tenho muito a agregar, justamente por isso, os jovens, hoje, eles já têm responsabilidade desde muito cedo, se você ver os jogadores mais jovens, que tem hoje no Bahia, já passou por alguns clubes, já tem sua responsabilidade de sair cedo de casa. Então, é passar essa tranquilidade para eles, mas sim de ter essa cobrança, de saber que está no grande clube, de que a carreira passa rápido, que tem que aproveitar cada momento, porque muitas das vezes, pela pouca idade, fica um pouco deslumbrado. Então, o que a gente tenta passar é isso, que a carreira passa muito rápido, e a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias, nos treinamentos, dentro e fora de campo, então eu tenho muito a contribuir com os jovens por isso. Iago, você respondeu já de estar pronto fisicamente, mas assim, seu nome ainda não saiu no BID, se seu nome for publicado no BID hoje, o que você pode antecipar para o torcedor? Você acha que amanhã você estará entre os relacionados já para esse jogo da Copa do Brasil? Sim, acho que tem grande chance, até porque eu estou treinando, estamos esperando só alguns detalhes, acho que alguma documentação ou outra, mas estamos só na expectativa dessa documentação mesmo, porque de campo hoje estou preparado, estava treinando com o Paiva, então acredito que se der certo eu possa estar amanhã. o jogo. Show, valeu galera, obrigado, hein? Valeu.